Vou pra Porto Alegre, tchau Meu pra ti, baixo astral Vou pra Porto Alegre, tchau Quando eu ando assim, meio down Vou pra Porto e bar, trilegal Coisa de magia, sei lá Paralelo, trinta Meu pra ti, baixo astral Tenho honra, prazer, te receber, Carla de Boa Carla, a emoção hoje de estar aqui no Parque da Orla Dando o start E eu gostaria que tu falasse Como é que iniciou esse projeto, esse sonho Bom, uma retrospectiva Acho que é importante pra contextualizar A gente assinou o contrato em março do ano passado Recebemos as chaves Do parque em agosto E acompanhamos, né? Exatamente, e nesse último ano Menos de um ano, a gente se dedicou Exclusivamente a fazer o projeto E a chegar ao que a gente entende De ser a melhor proposta, né? Aqui pro Parque da Orla O Parque da Orla também É assim, ele tá conspirando a favor Com a Orla Com o cais embarcadeiro Com os shoppings aqui É todo um contexto Que torna Porto Alegre cosmopolita Uma cidade cosmopolita E globalizada, não é isso? Exatamente Eu acho que a gente tá numa fase Dos projetos saírem do papel E saírem do planejamento E começando a serem entregues Pra população Então a gente vê em Pontal Embarcadeiro Agora o Parque da Orla Que ele vem com esse nome Justamente pra unificar a Orla Com o Parque Harmonia O Barra Shopp O Golden Lake Depois do Cais Mauá A gente tá aí Tá esquecendo tudo que tem, né? As vias de mobilidade Desde lá do... Da Arena Até aqui Dois estádios também internacionais Então tá havendo uma conexão E uma convergência de tempestades De boas notícias, né? Quarto Distrito também Agora a gente acho que só vai Acho que com tudo isso A gente finalmente coloca Porto Alegre Instituto Caldeira A gente coloca Porto Alegre Em outro patamar, né? E coloca ele totalmente No âmbito No conceito turístico, né? Nacional Então esse que é o nosso objetivo E também Porto Alegre Tá sendo um município Uma cidade Que tá entrando No ecossistema De transformação digital E com uma visão De qualidade de vida Pras pessoas Que as pessoas querem É qualidade de vida Exato E é um passo a passo, né? Primeiro a gente Se virou de frente pra Orla E agora o Porto Alegrense Ele tem que ir se apropriando Desses espaços, né? Sair de casa Conhecer A gente vê Acompanha aqui Que tem muita gente Que ainda não conhece a Orla O parque, claro Ainda não tá com as intervenções Mas depois, obviamente A gente vai precisar Desse público local A gente vai precisar Que a população Apoie esses projetos, né? Porque nada disso Se sustenta Se não tiver público E hoje à noite aqui O que nós temos aqui? Porque tá assim Eu cheguei aqui E tive Tá impactante aqui Tudo Pra qualquer lado Que tu olha Tem muito impacto Muita Como é que eu vou dizer assim Muito charme Tem muita coisa Deslumbrante aqui Bom, hoje a gente É uma noite especial Pra nós Que a gente vai fazer O lançamento Contar tudo Que a gente vai fazer Nesses próximos anos, né? Contar nesse palco também Que é a Casa do Gaúcho Que ela volta agora A ser mais um equipamento Pra cidade Pros eventos E tudo mais Então é O parque já começou As obras já começaram A gente já tá aqui Vivenciando, né? Essa casa tão querida Por todos Tanta gente Que teve bons momentos Aqui dentro Voltando ativa E agora só vai E hoje vamos ter aqui Uma Havan Premier De uma experiência Com o parque Hoje vamos tentar Vai ser um pouquinho longa Mas, né? O projeto é grande A gente tá falando aí De 25 hectares, né? Sérgio Dentro do coração da cidade Não tem Não são poucas coisas Não são poucas as intervenções Mas, enfim Acho que a gente É importante esse momento Pra consolidar A nossa pedra fundamental Que vamos começar A tirar as coisas do papel E começar a funcionar Alongar o parque da Orla Muito obrigada E que sirvam as façanhas Do parque da Orla A Orla E todo esse cenário aqui De modelo a toda terra Muito obrigada, Sérgio Obrigada pela companhia sempre Vou pra Porto Alegre Tchau Deu pra ti Baixo astral Vou pra Porto Alegre Tchau Quando eu ando assim Meio down Vou pra Porto Alegre Vou pra Porto Ibar Trilegal Coisa de magia Sei lá Paralelo 30 Vou pra Porto Alegre Miles Meu protocity Amém.